Houve uma alteração no jogo em homenagem ao festival da lua chinês? Quer saber sobre isso? Então, já vem comigo! E aí pessoal, o que eu tô falando aqui com vocês é o Hakuna E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Brawl Stars Porque acabou que o jogo teve algumas alteraçõezinhas Ele agora está comemorando o festival da lua Que é um festival chinês, se não me engano Está aqui em notícias, se a gente dá uma olhada Vamos ler aqui Aqui, festival da lua no Brawl Stars O festival da lua é celebrado na China e outros países asiáticos Que acontecem habitualmente em setembro e outubro Corresponde à altura do ano em que a lua cheia está mais brilhante Por isso a altura é ideal para honrar a lua Segundo a cultura chinesa Nós também vamos celebrar o festival da lua Por isso colocamos bolinhas de lua no lugar das habituais caixas no combate Mas não se preocupe, pois a alteração é somente cosmética Fique ligado a ofertas especiais e mais A ofertas que eu lembro da lua no clima Acredita, vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Não tem um gemo, não tem um gemo para dar uma olhada Festival lunar, olha só 37,90 A mega caixa vem com também 100 de gemas e 2.000 de ouro Bem interessante 37,90, 3 vezes reduzido Sua oferta é limitada Mudou? Aqui Pera aí, isso daqui não tem nada a ver não Porque eu ainda prefiro a original Porque essa daqui só vem com o que? Com 6 gemas 2 mega caixas, beleza Mas se a gente olhar aqui, essa daqui A original com 37,90, ela vem com 170 gemas Né pessoal? Mas beleza, vamos jogar aqui Mais um pouquinho com o meu 8-bit E vamos fazer o que? Pera, deixa eu botar um pouco o volume Nós vamos agora ver como é que tá o combate Vamos dar uma olhadinha aqui Bem rápida, para ver como está o combate E ver como é que estão essas caixas Só vamos agora de 8-bit Gente, olha que interessante como é que ficou Olha só como ficou Ficou bem legalzinho Olha, tá vendo a caixinha Como ficou? Que legal, mano Ficou muito bonitinho Olha só como estão os color cubes Ah, dois minutos Vamos ficar aqui na porta Vamos tentar ganhar essa pasta Vamos ficar aqui na porta 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 Vou tentar ficar em primeiro lugar nesse vídeo Vamos lá Eu tava jogando até um pouquinho com ele Teve até várias vezes Que eu fiquei em primeiro lugar Primeiro, segundo, por aí Vamos tentar ficar no top 3 Que droga, mano Não consigo jogar no desviando Não sei por que eu tô com o meu, gente Eu tô com um troféu Vamos jogar só Eu vou aproveitar pra colocar dinheiro na classe 8 aqui Vou ter que jogar bastante com 8-bit 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 E eu não sei Vamos lá Vamos jogar aqui A vozinha dele é muito boa Ficou muito bom, mano Ficou muito boa Essas classes Saiu o gênio Só que eu acho que a vozinha é muito boa aí, vai Ficou muito boa Espera aí, como eu não tô aguentando meus papéis de um troféu, não Eu vou jogar só uma ideia, só Mas as caixas tão bem bonitas, gente Vocês gostaram disso? Dessa versão lunar da caixa? Olha só Olha só Como ele falou, virou Bande de verdades Bande de verdades Bande de verdades Bande de verdades Bora chamar ele pro time? Ele vem Ele não vai Ele já tá na vez aqui Olha só Olha lá Bem, eu não vou ruxar naquele cara não Só sei que eu tô perto de morrer aqui Vamos ajudar o nosso amigo Do Mortis Mortis Vem cá Vem, cara, do Ah, meu Deus Vamos do céu Mas beleza, né? Vamos dar a chance na classe 8 aqui Vamos lá, 8-bit rapidão Ao menos pra ficar já na classe 8, né? Pra não continuar na classe 7 Porque na classe 7 pra mim é porque eu não consigo jogar Eu sei jogar de 8-bit Vem aqui dizer qualquer coisa Olha só como é que tá, mano O que foi que aconteceu? Não, mano, peraí Peraí que eu vou ganhar agora Não em primeiro lugar Mas a gente vai ficar no top 3 agora nessa partida Olha o que eu estou lhes dizendo Prestem atenção Não, mano Eu não sou Eu tenho que ir te beijar ali. Isso é curva-se, mano. Pode ficar de olho. Para que isso eu vou me parar de ficar em novo. Tô a fim de morrer pra um carro logo que acontece, né gente? Ó velho, os caras ruxando! Ai! Ficou chato, velho! Fiquei em quarto lugar! Fiquei em quarto lugar, esse amor! Fiquei em quarto lugar, esse amor! Fala mesmo que não fiquei sem fim, tá cheio logo em 6 de uma vez! Aí ó, classe 8! Mas bem, gente, foi isso que aconteceu por causa dessa avançada! Nossa, olha como ficou as caixas, ficou bem maneiro! Não, não quero jogar agora com o nome próprio! Ficou bem maneiro, né? Na minha opinião ficou bastante boa! Ficou pra ver os dois caixas aqui! Agora sim, põe tudo o poder pro meu kit! Não vou botar aqui não pro meu coitinha, mas pro meu 8-bit! Agora sim vai pra classe 2, finalmente! É 8-bit classe 2! Eu nem vi se chegou algo na loja pra ele! Chegou? Não, não chegou nada! E ó, finalmente! Meus braços precisam de melhoria, vamos melhorar! Nossa, bom! Jogou várias caixas estrelas aqui, mas eu não vou jogar agora! Mas bem, gente, foi isso! Vocês gostaram? Eu gostei bastante de como ficou! Foi muito maneiro, gostei pra caramba! Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Dê mais se vocês gostaram da entrada, né? Pela primeira vez que fiz a intro aqui do Brawl Stars! Mas é isso e falou!